Olá, aqui é a Vânia Gilson do TalkNage, estou aqui com Monteiro da ONU RPM, gerente regional. Monteiro, seja bem-vindo ao TalkNage, é sempre bom falar com a figura igual você, que cuida aí das nossas distribuições de mídias, de áudio, da plataforma da One. Como funciona? Aqui, vamos contar para o nosso público do TalkNage. Vânia, primeiramente, boa tarde, obrigado pela entrevista. Assim, de uma forma prática, a ONU RPM é uma distribuidora digital. Então, simplificando, a gente pega o seu conteúdo, pega a sua música, distribui para todas as plataformas e faz a arrecadação da monetização e transfere para vocês de forma simples e transparente. Você não precisa ter conhecimento, você não precisa ter experiência para isso. Com um simples acesso de três minutos no site da ONU RPM, você cria a sua conta, sobe a sua música imediatamente, não precisa de muito tempo de aprovação ou algo do tipo. E até, dependendo do prazo de cada loja, em até cinco dias, todas as suas músicas estarão disponíveis na plataforma. E o artista leigo que quer distribuir com a One, e ele não sabe, tem alguma ajuda que ele possa iniciar esse primeiro contato? Tem sim. O artista DIY, que é um artista que faz contato direto via site, ele tem um banco de dados, de informações, de tutoriais dentro do YouTube. Então, se você pesquisar como criar minha conta na ONU RPM, vai ter um tutorial. Como subir minha música para as plataformas digitais, tem um tutorial. Então, é muito simples. Hoje ficou um mecanismo muito tranquilo, muito intuitivo, para que as pessoas, mesmo sem conhecimento, com zero conhecimento, elas consigam fazer essa distribuição. Só basta ler. É. É só dar um Google, vamos dizer assim. E hoje, sua palestra aqui, nesse evento que a gente fez, o tema que você trouxe, poderia falar um pouquinho aqui para a gente? Porque você está aqui hoje em parceria, né? A One, a Abramos, a Dream. Isso. Foi um evento emergencial. A gente já tinha um evento programado. E, por alguns outros motivos, a gente, como parceria, hoje a ONU RPM já atende a Dreams, a ONU RPM tem parceria com a Abramos. E a gente resolveu fazer esse evento para não deixar as pessoas sem atenção, vamos dizer assim. Porque muita gente veio de outros estados, de outras cidades, tiveram custos com isso. Então, a gente vai levar conhecimento para as pessoas. Em relação ao conteúdo, a gente falou muito de ONU RPM, o que é desde a parte básica de como você criar a sua conta, de como você subir a sua música. Mas também a gente falou um pouco de planejamento, de o que é interessante para a sua música, do lance dos prazos que você precisa ter. Ah, vou precisar, para lançar uma música bem lançada, vamos dizer assim, você precisa de 20 dias de antecedência, você precisa de fazer um bom pitching, que pitching é a venda para a plataforma. Então, a gente vai falar com cada loja, vai falar quem é o artista, qual é a música, por que aquela música merece destaque, merece entrar em uma playlist editorial. E tudo aquilo a gente faz com antecedência. Então, se você tem a antecedência, você tem a noção do seu tamanho, porque não adianta você querer estar na maior playlist de sertanejo, se você ainda é bem pequeno. Ah, mas por que o outro? Não é isso, é sobre trabalho. A plataforma é uma plataforma algorítmica. Então, quanto mais você traz audiência para a plataforma, quanto mais você traz usuários premiums, usuários free, ela vai mais te dar atenção. Então, é isso. Então, até para o entendimento aqui dos artistas, dos cantores que querem distribuir sua música, isso é importante. Esse entendimento que você me falou aqui agora é muito importante, porque às vezes a pessoa acha de somente estar em uma plataforma muito grande ela vai ter a mesma visualização de um artista grande já trabalhado há algum tempo. E isso não é verdade, né? E se ele vai adquirir os números de acordo com o tamanho dele, de acordo com o que ele for crescendo, investindo também, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que a maior dificuldade hoje do pequeno artista é entender o seu tamanho, entender o seu lugar. Você tem que traçar metas grandes? Tem. Você tem que buscar sempre o melhor? Você tem que buscar o melhor. Só que é você entender o seu estágio de carreira. A partir do momento que você entende que você é do tamanho X e você quer chegar no tamanho Y em seis meses, em oito meses de trabalho, o que é que eu vou fazer para chegar nisso? Não é arranjar um investidor, pegar um, dois, cinco milhões de reais e simplesmente investir ainda mais de forma errada, que é o que a gente vê isso acontecendo todo dia. Hoje o mercado está muito caro, porque ficou tudo dinheiro. Então, as pessoas só querem investir, investir, investir e a estratégia esquece. Não tem estratégia. Simplesmente eu vou gastar nisso e não funciona. Eu sou jornalista e sou do marketing também. Eu sempre que eu vou fazer qualquer coisa, eu sou pleiteada na estratégia. Comunicação, estratégia de comunicação. Fica tão barato você fazer assim, eu estou aqui, eu quero chegar aqui, eu preciso disso e disso e disso. Quais são os caminhos? Então, há um ano também está tendo essa conscientização para o seu agregado aí. Com certeza, com certeza. E agora, a gente está fazendo agora há um ano e quatro meses que estamos com o escritório em Goiânia. A gente está com cinco escritórios no Brasil. Acho que é a única companhia agregadora, gravadora que tem isso. Porque por mais que a gente trabalhe com a parte digital, a gente sabe que o tete a tete, o olho no olho funciona. Então, a gente sabe que precisa dar atenção, a gente sabe que precisa marcar reuniões presenciais no nosso escritório. Então, o pessoal de Goiânia, podem visitar o nosso escritório de Goiânia. É só entrar em contato e marcar com a gente. Temos escritório em BH, temos escritório em Fortaleza, Recife, Rio, São Paulo. É só você procurar o escritório mais perto e tentar agendar uma reunião com a gente. Tentar não. Marcar uma reunião com a gente para poder a gente fazer esse primeiro atendimento para você e esclarecer mais um pouco das dúvidas. E digo, já leve suas dúvidas. Escritinha. Olha, eu nem trabalho lá, mas eu já sei. Leve realmente suas dúvidas escritas. Pesquise, porque isso vai fazer toda a diferença no atendimento, porque você vai lá para sanar uma dúvida, não para gerar mais dúvidas. Exatamente, exatamente. Quando você já coloca tudo no papelzinho ali, no rabisco, fica muito mais prático, porque na hora você não vai conseguir lembrar. E daí a gente vai começar a passar um monte de informação e você acaba esquecendo do que você tinha para falar. Então é isso, gente. Isso foi uma pequena pílula que fica o Monteiro. Obrigada e até a próxima. E me coloca à disposição também de vocês, quando vocês quiserem, precisarem de alguma ajuda, precisarem de criar algum conteúdo para essas pessoas. Eu acho que o meu maior prazer hoje é passar conhecimento. Nós faremos isso, porque eu vejo que o mercado é carente dessas informações e tem dificuldade de acessar, de receber, sei lá. Está complicado e a gente vê muito. A gente estava conversando com os amigos do mercado agora. Tem muita gente se passando por especialista. Então, tipo, hoje, em momento algum eu vou falar ah, sou especialista em XYZ. Mas só que a gente tem um know-how muito legal porque a gente faz uma média de 4 mil lançamentos por mês. A gente consegue entender o que é que funciona, o que não funciona, o que é que eu fiz no lançamento da Vânia, o que é que eu fiz no lançamento do Monteiro e o que funcionou. É diferente de você só falar, falar, falar. Tem muita teoria, mas não tem a prática. E a gente é muito bom de isso, a gente tem bastante conhecimento para passar. É isso. Então já temos um parceiro aqui para desvendar esses... Tchau. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. E aí? Isso é muito bonito o que eu falei.